Música Graças a Deus está começando aqui mais um programa Escola Bíblica Nós estamos no terceiro trimestre de 2023 Estamos estudando nesse trimestre A Igreja de Cristo e o Império do Mal Então, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia Então, esse é o assunto do trimestre E hoje nós estamos com a lição aqui, que é o subtexto, claro Que é o principal do trimestre Mas nós estamos aqui em 13 lição discorrendo aí esse assunto Então, hoje a lição de número 10 3 de setembro de 2023 A renovação cotidiana do homem interior Então, esse é o nosso assunto de hoje O assunto dessa lição Texto Áureo Por isso não desfaleçamos Mas ainda que o nosso homem interior Ou seja, exterior Se corrompa O interior, contudo, se renova Dia De dia em dia Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 Então, aqui esse texto Auro bem aplicado aqui Nesse assunto aqui, dessa lição de hoje Verdade e prática Por instrumentalidade do Espírito Santo Os salvos experimentam a renovação interior Em meio às diversidades externas Então, aqui também bem colocado aqui Por instrumentalidade do Espírito Santo Ou seja, o poder de Deus Que é dado através do Espírito Santo para nós Esse poder Essa revelação dos mistérios do reino do céu Os salvos experimentam a renovação interior Em meio às diversidades externas Então, aquilo que é A tribulação do mundo Tereis aflição Tanto salvo como não salvo Todo mundo tem aflição Então, tem tribulações e tudo Mas Através desse poder de Deus Nós somos renovados Nós somos fortalecidos Esse homem interior Que é o que vale Então, veja aí Esse texto áureo aqui Muito bem Colocado aqui O apóstolo Paulo escreve Segundo aos Coríntios 4,16 Por isso não desfaleçamos Mas ainda que o nosso homem exterior Que é o carnal Que é o físico O corruptível Se corrompa O interior, contudo, se renova De dia em dia Então, veja que Essa necessidade que tem Da gente se manter crente Ainda que Eu sempre digo Nas minhas pregações Que a gente Não tem Não faz projeto Nem plano De se acidentar Ou de adoecer Mas adoece E se acidenta também Então É como isso aqui Mas você não desiste De viver Porque quebrou a perna Você não desiste De viver Porque gripou Deu dor de barriga Ou até mesmo Pegou um câncer Uma coisa Você vai lutar Então É isso que nós devemos Explicar aqui Ainda que esse homem Exterior Peque Mas você não pode Desistir Esse interior Ele se renova De dia em dia Né? Fortalecendo-se No Senhor O que que é isso? Não desistir Da salvação Né? Sim O apóstolo Paulo Quando ele fala As armaduras de Deus Uma das peças Que eu digo até Todos são principais Todos são boas Não é necessária Para um soldado Mas o capacete Da salvação Ele fala Porque aonde está O controle do homem Está na mente Então o capacete Você vê até No exterior O capacete É importante Porque você vê As pessoas de moto Até que ele anda Com a roupa normal Até de bermuda Mas por lei Tem que ter o capacete Não exige Que você ande de camisa Eu pelo menos Não vejo Não sei se Acho que não tem No código de trânsito Isso aí Mas o capacete Exige Porque bateu a cabeça Acabou-se Você morre Sem cabeça Não tem como Você viver Sem a cabeça Que é o cérebro Onde funciona tudo É o painel De controle do homem Né? No interior Também O homem interior Então O capacete Da salvação O que que é isso? Uma determinação É uma É uma É uma decisão Que você tomou Na tua mente De ser um crente De ser salvo Então Ninguém vai tirar De ti isso aqui Então Você se protege Das heresias Então O capacete É a doutrina De Cristo Está na tua mente Eu entendo Por esse lado aí Então Você decidiu Ser salvo Custe o que custar Então O exterior Se esbagaça Todo aí Mas você Não desiste Do interior Desse homem interior Então você vai Fortalecendo ele Em Cristo Não tem como Fortalecer com arroz E feijão também E nem com diploma Nem com filosofia De homem Né? Exatamente Então você fortalece O homem interior Com palavra de Deus Nem só de pão Viverá o homem Mas sim De toda palavra De Deus Toda palavra Que sai da boca De Deus Então está aqui Então o Espírito Nos traz esse alimento Né? Exatamente Então pode Passo para você Jair Estamos felizes É mais uma Rica oportunidade De estarmos Compartilhando A palavra de Deus O conhecimento Através dessas lições Que são maravilhosas E aplicáveis Né? A nossa vida diária Certeza E esse tema Quando nós já estudamos Uma sequência De lições Falando sobre o perigo Né? Dos ensinos Dessas ideias Que vão se dissipando Na sociedade E às vezes a gente Não se atenta a isso E quando nós já estamos Nessas lições Já mais para A questão de Nos preservar Né? De nos guardar Espiritualmente De nos construirmos Baseada em princípios Eternos Então essa Essa de hoje É uma Uma lição Muito rica Fala sobre A renovação Cotidiana Que isso é um processo Contínuo E progressivo De vida Em Deus Porque essa Essa parte De homem interior Não é pregado Na sociedade É Mas a questão Espiritual mesmo É a vida Do homem No espírito A vida Do homem Em Deus E para aqueles Que ainda não conhecem A Jesus Para aqueles Que ainda não São salvos Eles não Podem viver isso Não Não tem como Não tem contato Com o espírito Porque essa É a parte O homem interior Nessa relação Da revista Da lição De hoje É a parte Do homem Que tem a comunhão Com Deus A parte invisível Nossa A parte do Nosso espírito Eu gostaria Até de ler Aqui Efésios Capítulo 2 Versículo 1 Primeiro É que a partir Da nossa decisão De aceitar a Jesus A partir da nossa Convicção Da nossa fé Sendo alicerçada Na palavra Aí a gente vai Começar a desenvolver Isso É como Jesus mesmo Discutir lá Com Nicodemus Em João 3 Que fala Que é necessário Que o homem Nasça de novo Nicodemus ficou Perplexo Como que eu vou Voltar ao ventre Da minha mãe Aí Jesus fala Não É nascer da água E do espírito É nascer da palavra É ter o conhecimento Daquilo que está Em Deus Para além Dessa vida Que essa vida Aqui é passageira Por isso que Paulo Nós vamos estudar Nessa lição Que Paulo Não dá importância Aos sofrimentos Porque isso tudo É passageiro Tudo isso aqui É momento Ele não iria trocar Aquilo que seria eterno Por aquilo que é provisório Então essa é a importância Da lição A mesma questão Do corpo Eu não posso Viver em função De algo Que eu nem sei Se amanhã Estará existindo Então eu tenho Que construir Em Deus Uma vida Um relacionamento Porque eu sei Que é eterno O meu espírito Então aqui fala Em Efésios Né capítulo Deixa eu Pegando um gancho Aí É Primeira carta universal Do apóstolo Pedro Capítulo 1 Versículo 23 Ele diz que nós Necessitamos de ser Gerado Outra vez Gerado Outra vez Não de semente Corruptível Mas da incorruptível Que é a palavra De Deus Que é viva E que permanece Para sempre Então tem uns pontos Importantes aí Gerado Outra vez Não de semente Corruptível Que é exatamente Do homem De uma mulher Mas da incorruptível Pela palavra De Deus Que é viva Que traz a vida Para esse homem Interior É outro homem Que está sendo Gerado Então como você Disse aí Questão de Nascer de novo Então Essa geração Uma pessoa Que nasceu Hoje Ele não tem Poder nenhum Ele mesmo Tem independência Ele é dependente Em tudo Simplesmente Em tudo Uma pessoa Que nasceu Hoje Depois ele vai Tomando uma Independência Já se senta A mãe já pode Ir ali Fazer um mingau Ele fica sentadinho No chão Não é assim Que equilibra E vai ali Daqui a pouco Ele já mesmo Vai na geladeira Bebe água Vai tomando Independência Assim somos nós Sendo gerado Pelo Espírito Santo Pela palavra De Deus Que é viva Então você vai Crescendo nisso E quem vai Aprovando É o próprio Deus E quem Reprova É o Deus Também Você não Nesse crescimento Teu humano Você não Declara isso Você não Nasce Nessa semente Incorruptível Que é viva Você vai morrer Na Corruptível Então você tem Que nascer De novo E você Crescer nisso Não importa O tamanho Que morreu Acabou a vida No tamanho Que estava O que importa É que você Não parou De ser gerado Que é esse Que nós estamos Falando Dessa renovação De dia em dia Que não importa O tamanho Da renovação O que importa É que você Está sendo renovado É Progressivamente Então isso é Muito importante Você só entender Que não tem Não tem um tamanho Deus Ele não Estabeleceu Uma meta Tantos pontos Tanto Não Tanta crença O tamanho Da fé É o tamanho Que é Não Ele estabelece Que você Tenha fé Você não Desista Então tem até Parábolas de Jesus Que falam sobre isso Mas vai Tomar tempo Eu não vou falar Efésios Capítulo 2 Versículo 1 e 2 Fala assim E vos vivificou Estando vós Mortos Em ofensas E pecados Em que Noutro tempo Andaste Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Das potestades Do ar Do espírito Que agora Opera nos Filhos Da desobediência Então esse era O estado Nosso Longe de Deus Exatamente Em desobediência E a partir Do nosso encontro Com Jesus Recebemos A pessoa do Espírito Santo Para nos auxiliar Nas nossas fraquezas Nos ajudar Nos aconselhar Nos consolar E agora Nós estamos Ressuscitados No nosso espírito Porque morremos Com Adão Prontos para começar Essa nova vida Em Deus Crescimento Desenvolvimento E aí Já exige Muito Da nossa parte A nossa disciplina De buscar Um relacionamento Genuíno Uma comunhão Perfeita Através da oração Meditação na palavra Com mansidão Com mansidão E humildade Então não acha isso aí Desenvolver todas Essas virtudes Que se tornam A nossa casa espiritual Construída Exatamente Aí Quando você vai ver Efésio 4 Eu sempre estou falando Isso aí Porque a gente fala De salvação E exatamente Desse crescimento Espiritual Que é exatamente Desse homem interior Que precisa ser renovado E se encaixar Com os santos Com os outros Que são salvos Então Lá quando ele fala No versículo 11 Capítulo 4 Versículo 11 A carta aos efésios Aí ele fala De ele mesmo Deu uns Para apóstolos Para evangelistas Outros profetas Outros Pastores E doutores Aí pra quê? Ele mesmo Deu Ou seja Quem faz Essa classificação Quem Consagra É ele Então a aprovação Vem dele Essa parte Interior Do homem Quem aprova É o senhor Para o Com o coração Se crê Para a justiça Deus justifica Porque ele vê A crença tua Lá dentro No interior E a boca Faz confissão Para a salvação Que é o exterior Então Romanos 10 10 Voltando lá Em efésio Aí diz No versículo 12 Querendo Quem tá querendo? Deus Deus Querendo o aperfeiçoamento Dos santos Pra quê? Para a obra do ministério Que até que todos chegamos A unidade da fé Unidade De uma fé só Só um Na unidade da fé Ao conhecimento Do filho de Deus Não importa O tamanho do conhecimento Importa que tu queira conhecer É o caso do Zaqueu Zaqueu nem conhecia Mas já foi aprovado logo Porque ele queria conhecer Ele queria ver Jesus Quem quer ver Quer conhecer Ou não Não é a mesma coisa não Pra mim é Se eu quero ver É eu quero ver Ele desejou ver Jesus Pra que ver Se eu não quero conhecer Então Quando ele desejou Então ele foi aprovado já E Jesus sabendo Do interesse dele Claro Facilitou Porque ele não tinha Nenhuma possibilidade De chegar de primeira Convidar Jesus Pra ir pra sua casa E quando Jesus olha Já é expressa Naquele olhar O interesse Que ele tinha Em conhecer Jesus E Jesus também Até hoje Ele continua Facilitando A nossa chegada A uma comunhão Com ele Quando a gente Desperta esse interesse De conhecê-lo Pois é Então O conhecimento Do Filho de Deus A varão perfeito A medida da estatura Completa de Cristo Então nós vamos Crescendo A medida da estatura Completa de Cristo Aí qual é Esse completo Ninguém sabe Mas é aprovado Aí Aqui O versículo 14 Que é importantíssimo Aqui Para que Não sejamos Mais meninos Inconstantes Levados Em roda Por Todo o vento De doutrina Ou seja Aquilo que disser Pra ti Tá certo Falou em Deus Tá certo Tá não É o engano Hoje Que é o que nós Estamos estudando Nessa revista Esse tema Todinho aqui O espírito Da Babilônia O império Do mal Que não é Mais nem Ele não tá nem Querendo corromper As pessoas E Às vezes Nem com vícios Mas Mas é Com frieza espiritual Com Com heresias Levando as pessoas A acreditar Que é crente Que é salvo Sem ser A pior coisa Que tem É eu enganar Eu mesmo Apóstolo Paulo Fala muito Isso aí Então ele diz Para que não Sejamos mais Meninos Inconstantes Levados Em roda Por todo o vento De doutrina Pelo engano Dos homens Que com astúcia Engana Enganam Fraudulosamente Fraudando a palavra De Deus Então veja aí Que é isso Que nós estamos Combatendo Nesses últimos dias Que o inimigo Ele tá trabalhando Dentro das igrejas Porque Tá numa Num aujo Assim Tá na Numa época Nós estamos vivendo Numa época Que todo mundo Quer dizer Que é crente Você vê as pessoas Não tem nada Com Deus No sentido De obediência Quem conhece a palavra Dá de discernir Entender A vida das pessoas Ele vem pregar pra gente Querendo dizer Que tem Deus Na vida Rapaz A vida que tu vive Aí tu tem nada Aí pra me dizer Pra mim De exemplo Mas eles querem dizer Então as pessoas Estão enganadas Dessa forma Não Deus vai Salvar qualquer É o que tá falando Aqui nessa No início Dessa Dessa lição Também Que é o Relativismo Relativizar Relativismo Secularismo Então É isso aí Vamos Prosseguir Né Nós vamos aí Nos objetivos Os objetivos Da lição São três O primeiro É refletir Sobre as Adversidades Enfrentadas Pelo homem interior Né Pelo homem espiritual É Então isso é Um pouco complicado Né Porque muita gente Nem acredita Que exista Esse homem E aí fica Espiritual Muitas pessoas Nem acreditam Que existe A vida eterna E por isso Não aceitam A Jesus Perdem Uma Uma única Oportunidade Que tiveram De serem Absorvidos Na eternidade Né Porque tem A condenação Absorvidos Na realidade Nem tanto Porque na eternidade Já não tem mais chance Exato Ou é ir pra Desfrutar A vida eterna Pelo que você viveu Aqui Ou sofrer A condenação Mas Jesus Veio pra Nos livrar Disso Então tem Muitas pessoas Que só acreditam Nessa vida Acabou Quando morre Não é Essa realidade Bíblica E nunca Vai mudar As cartas De Paulo As treze Cartas de Paulo Tudo fala Desse homem Nessa questão Dois homens Ele mesmo Fala em Romano 7 A respeito Do pecado Que ele não consegue Se livrar Do pecado Mas lá no versículo 24 Miserável homem Que eu sou Eu dou graças A Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Que pelo entendimento Eu sirvo a lei de Deus Que é exatamente Esse homem interior Que entendia Que se alimenta De Cristo Se alimenta Da palavra Mas com a carne A lei do pecado Então Aí você vai ver Que essa luta Quando Ele fala Aos coríntios Que eu conheço Um homem Que foi ao terceiro céu E ouviu coisas inefáveis Palavras inefáveis Que não é nem lícito Um homem falar Ouvi É ouvir Que ele diz Então Aí ele diz De um De um desse aí Que ele fala De ele mesmo Que ele foi Se no espírito Não sei Se no corpo Não sei Só sei que foi E ele diz De um desse aí Eu me Eu me gloreio Então ele está dizendo Do mesmo Paulo Mas sendo o Paulo espiritual Que o carnal Só prestava Para pecar Fazer a coisa errada Mas o espiritual Estava alimentado Que ele buscava Do Senhor Então a gente tem que Ver porque Assim Como você disse Tem muita gente Que nem acredita nisso Então se eu não acredito Numa coisa Eu vou investir nisso Eu vou defender isso Aí eu tenho O meu homem espiritual Que é eterno Que isso aqui Não tem jeito E eu preciso Salvar Esse homem espiritual Transformar isso aqui Num corpo glorificado Esse corpo aqui Ser transformado E vai ser transformado Com a palavra de Deus Quando eu obedeço Eu sujeito a esse corpo A obedecer a Deus Então veja aqui Se eu não acredito Como é que eu vou fazer isso Eu vou defender Se eu acho Que eu não estou doente Eu vou tomar remédio Quem é que vai me convencer Eu tomar remédio Se eu acredito Que eu estou santo Que eu estou bom Então tem que reconhecer Que estou doente Para mim poder aceitar Tomar o remédio Então da mesma forma É aqui Tem que aceitar Que existe um homem Que é eterno Que sou eu mesmo Mas sendo interior Sendo espiritual Que eu não consigo ver Mas ele vai viver eternamente E que eu preciso defender Esse homem espiritual Que é a alma espírita E é essa razão Pela qual Cada crente Que aceita Jesus E conhece essa verdade Ele se dedica A pregar o evangelho Pela questão Da fé ser desenvolvida Através do ouvir Então não existe Nenhuma chance Dessas pessoas Que tem Ignorância em relação A isso Delas acreditarem Em algum momento Se elas não ouvirem A palavra Então a verdade Ela vai lá E o Espírito Santo Vai convencendo Da mesma forma Que nós fomos convencidos De que nós não estávamos Com a razão De que existe Um Deus criador Deus que está Superior a nós E que ele planejou O universo É por isso Que não existe Um caos total E por ele planejar Cada coisa Determinada Com o seu propósito Não foi diferente Com o ser humano E o ser humano Não veio simplesmente A essa terra Para uma existência Momentânea E acabou Ficou por isso mesmo Não é isso O plano de Deus É para que o homem Alcance a vida Na eternidade Para isso Nós estamos na terra Para um preparo E o preparo é esse Viver em obediência E sintonia Em alinhamento Com aquilo que Deus Já determinou Então assim Para que as pessoas Compreendem mais Esse assunto Deus Por que Deus é luz Deus é bom Em todo sentido É bom Ele vem Ele veio Para que tenha vida E vida com abundância Porque Ele não te esconde Nada disso Desse mundo espiritual Que você vai ficar Na eternidade Ainda O pior homem da terra Ou o melhor da terra Tudo vai para lá Nessa eternidade Seja salvo Seja condenado Então entenda Deus Ele esclarece isso Por isso que nós entendemos E nós recebemos Uma responsabilidade De passar para você Isso aqui Com a ordem Imperativa Do Senhor Jesus Ide por todo mundo Ensina o que eu disse Fala e batiza Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Vai dizendo isso aí Quem crer For batizado Será salvo Quem não crer Condenado Então Veja aí Já o inimigo Das nossas almas Ele esconde tudo isso O que ele puder Esconder Então quando você Não busca em Deus Você automaticamente Não vê Não compreende Não Entende Como não acredita Como você falou Desse homem Que existe Essa questão toda Do homem espiritual Que vai ser salvo Embora que ele pensa Que existe Mas ele não sabe Como fazer Ele pensa que A baixa morrer Já está salvo Você vê aí Que as pessoas dizem O cara morreu De qualquer jeito Sem obedecer a Deus Sem nada Ele diz Que Deus receba ele no céu Ele está lá Agora Está lá no inferno Se fez a coisa Tudo errada É uma coisa muito real Isso aqui Não é uma questão De estar julgando Os outros Não A palavra de Deus É bem clara Não obedeceu Meu amigo Morreu Vai para o inferno Um lugar De detenção Até o dia do juízo Vai ser lançado No lago de fogo Junto com o diabo Então vai ficar Já no lugar De sofrimento Até que Que venha O juízo final E ser lançado Agora Se você obedece Está dentro Lutando por esse Homem interior Que Paulo diz Que a carne Cobiça contra o espírito O espírito contra a carne E um se opõe ao outro Para que não faça O que quereza É uma luta Uma briga Do homem Espiritual Sabendo que Se ele Vacilar para a carne Ele vai para o inferno Ele não vai conseguir Transformar esse corpo Num corpo Semelhante ao do Senhor Ele é Mas se ele lutar Ele transforma Assim como Deus Ressuscitou Jesus Num corpo glorificado Nós seremos Ressuscitados também Num corpo glorificado Mas se nós Não lutar por isso Nós vamos ressuscitar Para a condenação Eterna Num corpo deformado Que eu não sei nem Como é que é Um demônio É isso aí Então isso é realidade Não adianta vir Com conversa fiada Agora se não acredita Faz o que? Tem muitas pessoas Que Mas tem que pregar É Por outro lado Ah seja o que Deus quiser Só que não é essa a questão Não Porque Deus deu O livre afítrio Para o homem E o poder De decidir Esse é o maior poder Que o ser humano tem Dado por Deus Onde você pode decidir Se vai Se fica É um livre afítrio Então Deus não Não teria Como da mesma forma Nós como seres humanos Pecadores Nós já não gostamos De alguém chegar Forçadamente Para dizer que nos ama Ou nos respeita Ou nos honra Da mesma forma Deus Ele quer que nós Façamos isso Voluntariamente Espontaneamente Decididamente Então é isso Que de fato Deus espera do ser humano É Para dar uma ilustração Isso aí Para Comparar É como Um ser humano Ele decide O que ele vai ser Não A minha vocação Rapaz Eu quero ser um médico Aí ele Luta por isso E vai ser Se ele lutar Piamente mesmo Querendo mesmo Ele vai ser Aí não Eu quero ser motores De carreta Aí você começa Num fuscazinho ali Vai Chega na carreta Então Então é o que você Não Eu quero trabalhar Com o boi Vai pro mato E aí vai Trabalhar Assim Então você Agora a questão Você viu falar aqui Unidade da fé Você não pode ser Ter uma fé diferenciada Não Unidade Junto com os santos Aperfeiçoamento Dos santos Se aperfeiçoando Nessa questão É vaqueiro É o médico É o pedreiro É o cavoeiro É de toda Toda espécie de gente Ele vai se encaixar Nessa mesma fé Se quiser se salvar Se não quiser Se encaixa também Na outra Que é o inferno Sem precisar fazer nada Esforço nenhum De procurar saber Deus revelar pra ele As coisas Não precisa revelar nada O inferno já está pronto Agora Se você quer ir pro céu Busque em Deus A revelação Pra você compreender Qual é as riquezas Da sua salvação Então você vê a luta Dos homens Na bíblia aqui Vai ver Pra enxergar O que foi luta O próprio Jesus Batalha meu Pra compreender Quando você falou aí Sobre a questão De você decidir Profissionalmente Que isso é pra o que é Corruptível Terreno Imagina Natural Natural Você já vai exigir Que a decisão É apenas um passo O primeiro passo Depois tem a persistência Pra você persistir Aceitar Aquele processo Porque você vai ter que Abdicar muitas coisas Vai ter tanta coisa no caminho Você vai ter que renunciar Muitas coisas E uma das coisas necessárias Será foco Nada Porque você está olhando O destino final Você está olhando A recompensa Então não tem como Na vida eterna Na vida em Deus Nessa construção Do homem interior Nós temos a ajuda Dos céus A nosso favor Que é o Espírito Santo Pra nos ajudar Mas não tem como Negociar A nossa participação Nesse processo Porque nós vamos Decidir Nós vamos aceitar O processo De sermos tratados Dentro da palavra Renunciar Algumas Gerado mesmo Por ela É E renunciar Algumas Inconcordâncias Do nosso próprio corpo Do nosso próprio eu Pra submeter A essa vontade Plena de Deus É porque é uma luta diária A carne está sendo Ali Ela não tem como Obedecer a Deus Então você vai brigar Com ela até morrer É isso aí Aí se vê que tem Muitos crentes Você diz Ah pra todo lugar Tem crente As igrejas estão Cheias de crente Mas não tantos assim Que conhecem De verdade A essência Do ser Um verdadeiro cristão Porque isso vai exigir Muito esforço Que vai além Desse esforço físico Porque o esforço espiritual Ele é um pouco Mais dificultoso Porque você está lidando Com o invisível Você está lidando Com aquilo que Está muito além A recompensa vem depois É A longo prazo Você vai ver recompensa E não é isso Que a nossa geração Que a nossa Cultura Gosta A gente gosta De tudo muito rápido Tudo muito pronto Ver que pra você Adquirir um carro É muito difícil Você passar 5, 10 anos Economizando Pra adquirir isso Exatamente Você quer adquirir o carro Usufruir desse bem Imediato E depois Você dá o jeito E pagando De qualquer forma Então Na vida eterna Não tem como Negociar isso É você submeter A os processos E quando a gente Está submetido a isso A gente tem Consciência Que isso é a coisa Mais preciosa Que nós podemos Investir A nossa vida O nosso tempo A tudo que Deus Nos deu A nossa inteligência Porque a nossa Gratificação É momentânea No sentido da paz Da alegria Da paternidade Da bondade de Deus A nossa disposição Então isso já é Uma recompensa E Deus quer que o homem Entenda Que ele Como ninguém Deseja esse relacionamento Exatamente Aí A palavra de Deus Diz no Salmo 119 Verso 105 Da luz Lâmpada Lâmpada Para os meus pés E a tua palavra E luz Para o meu caminho Quer dizer Então Deus Ele faz ver Você enxergar Onde está pisando Que é o hoje Agora O que eu estou fazendo Agora E para onde Eu estou indo Depois Eu vou chegar Aonde Então é Então é Os pés E o caminho Então Tanto alumia o pé Como o caminho Também Então eu estou Eu vou ter sempre Aquela esperança Eu estou sabendo Que eu estou no caminho Certo Quando Jesus diz Eu sou O caminho A verdade E a vida Então eu estou sabendo Que eu estou caminhando Para a vida Quando eu estou Com a palavra de Deus A palavra que me diz isso Me dá certeza Está alumiando Hoje e amanhã Para mim É isso aí E essa certeza Faz com que A gente sinta Essa mesma sensação Que Paulo sentia Quando ele A gente vai fazer A leitura aí Que ele fala Que a nossa leve E momentânea Tripulação Quer dizer que Não é que não seja De fato Algo ruim Só que em vista Do que eu tenho Quando é para trocar Isso Fazer uma comparação Exatamente Com aquilo que eu vou receber Não é nada É isso Então eu não posso Desistir hoje E perder aquilo lá Que é muito maior É isso que ele está dizendo É Eu tenho que fazer Essa mudança E aí Vamos lá Então no Vamos ao segundo Objetivo da lição Compreender Que essas dificuldades Na vida Não podem ser Comparadas A glória futura Reservada aos cristãos E o terceiro objetivo É despertar Os alunos Para buscar O renovo espiritual E o fortalecimento Do homem interior Vamos ler Aqui né Leitura Primeiro seria Não Tá certo Isso é o objetivo Não Mas pode ler É Pode ler agora Leitura bíblica em classe É isso Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículos de 11 a 18 Vou fazer uma Leitura direta Que fica mais fácil A compreensão Certo E assim nós Que vivemos Estamos sempre Entregues a morte Por amor De Jesus Para que a vida De Jesus Se manifeste Também em nossa Carne mortal De maneira Que em nós Opera a morte Mas em vós A vida E temos E temos portanto O mesmo espírito De fé Como está escrito Criei Por isso falei Nós cremos Também Por isso Também falamos Sabemos Que o que Ressuscitou O Senhor Jesus Nos ressuscitará Também Por Jesus E nos apresentará Convosco Porque tudo isso É por amor De vós Para que a graça Multiplicada Por meio De muitos Torne abundante A ação de graças Para a glória De Deus Por isso Não desfalecemos Mas ainda Que o nosso Homem exterior Se corrompa O interior Contudo Se renova De dia em dia Porque a nossa Leve Momentânea Tribulação Produz para nós Um peso eterno De glória Muito excelente Não atentando Nós Nas coisas Que se veem Mas nas Que não se veem Porque as Que se veem São temporais E as que não Se veem São eternas Exatamente Quando Ele diz aqui De maneira Que no versículo 12 Em nós Opera a morte E em vós A vida Exatamente Você Se entregando A esse sofrimento A servir Jesus Não é fácil Então você Buscando isso Em Jesus E passando Por essas Tribulações Essas perseguições Para que dê vida A os outros Como Jesus Para pregar O evangelho Exatamente Então ele A morte Operando em nós Querendo nos matar Querendo nos massacrar Mas nós estamos Dando vida Aos outros Em outra parte Paulo escreve Aos corintios Que Dizendo como Pobres Mas possuindo Tudo Como pobres E enriquecendo A muitos Ele diz Então enriquecendo Nesse sentido Que coitadinho Mas o que sai Da nossa boca No sentido Palavra de Deus É riquíssima Para dar vida E dar riqueza Como diz O próprio Jesus Eu aconselho Busque mil Ouro provado no fogo Para te enriquecer Então o que vem De Deus É riquíssimo Então isso aí Vamos já Para a nossa introdução Que o tempo Está passando Introdução As adversidades Externas São uma Incontestável Realidade Romanos 8 22 e 23 Apesar disso Por meio do Espírito Os salvos Experimentam A renovação Espiritual No interior De sua vida 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 16 Não obstante Durante a nossa existência O corpo mortal Permanecerá sujeito Às adversidades Da vida 2 Coríntios Capítulo 5 Versículos 2 e 4 Nesta lição Veremos O sofrimento Do homem exterior O fortalecimento Do homem interior E os desafios Atuais Como forças externas Que tentam Esmagar A nossa vida espiritual A finalidade É mostrar Que o crente Espiritualmente Renovado Pode resistir A qualquer ataque Das trevas Notamente Renovação Essa é a palavra Chave Então renovar 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 Gerar Gerar Pela palavra De Deus Que é viva Que permanece Para sempre É isso aí Esse homem Que nasceu Porque enquanto Você não decidir Servir a Jesus Andar Conforme a palavra Porque tem muita gente Até hoje Que ele acha Que a palavra De Deus É apenas uma história Ele não acha Que a palavra É de Deus Que criou Todas as coisas E que tem O poder De salvar De transformar Um homem De mudar Sua vida De abrir Tua mente Para um mundo O mundo Espiritual Para você conhecer O reino do céu Está morando na terra Mas conhece o rei E você faz parte Do rei Então isso É que o nosso inimigo Ele Ele tapa o ouvido Fecha o olho E bloqueia O entendimento Para que o homem Não entenda Isso aí Então isso aí Isaías diz Jesus diz Paulo falou Sobre isso Que eu disse agora Que o príncipe Deste mundo Entenda O rei deste mundo Que é o diabo Ele bloqueou Cegou O entendimento Do homem Tendo ouvido Não ouve Tendo o olho Não enxerga Tendo o coração Não compreenda Para que não seja salvo Isso aí todos falaram Então veja É isso aí Agora Jesus Ele abre Em vez de Estar fechado Ele abre O olho O ouvido E o entendimento Para você compreender Esse mundo A necessidade Onde você se encontra Você se acha Você se vê É isso aí Então vamos Primeiro tópico Primeiro tópico O sofrimento exterior A experiência de Paulo O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo É um exemplo De um homem Que sofreu adversidades externas Mas não perdeu A solidez da vida espiritual Suas epístolas Relatam tribulações Acima de suas forças A ponto de ele perder A esperança Da preservação Da própria vida Segunda Coríntios Capítulo 1 Versículo 8 Ainda podemos ler Menções do apóstolo A prisões A soites A pedrejamento Perseguições Fadiga Fome Sede Frio e nudez Segunda Coríntios 11 Dos versículos 23 ao 27 Dessa forma Paulo sintetiza As adversidades Da nossa jornada de fé Nas seguintes palavras E também Todos que piamente Querem viver em Cristo Em Cristo Jesus Padecerão perseguições Segunda Timóteo Capítulo 3 Versículo 12 Vamos prosseguir Por isso o texto bíblico diz Que o tesouro do evangelho Está guardado em vasos de barro Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículos 6 e 7 Isso é uma declaração De que somos feitos do pó Ou seja, somos mortais E por isso como seres humanos Somos frágeis Segunda Coríntios Capítulo 7 Versículo 5 Nesse aspecto O homem exterior Padece e sofre ataques Por causa da cruz Segunda Timóteo Capítulo 2 Versículos 9 e 10 Pois é, essa fragilidade É isso que o homem tem que reconhecer Que embora ele tenha lá Seu cargo Um cargo de alta Autoridade Sobre os humanos e tudo Ou tenha muito dinheiro Muitos bens Ou tenha sabedoria Em um sentido natural Ele tem que reconhecer Que nesse lado espiritual Ele não tem nada Mas é zerado Não tem coisa nenhuma Aí ele chega nesse ponto aqui De ser um vaso de barro Que é mesmo Embora não queira Ele só pertence à terra Não tem nada a ver com o céu O homem é isso aí O homem natural Ele é terreno É feito do pó E pro pó volta Não tem negócio não Agora Esse outro Que é da parte de Deus Que é espiritual Aqui precisa se ligar a Deus Pra que possa Conhecer o mundo vindouro Que é onde ele vai ficar A eternidade Então Essa parte aqui Que o homem tem que Reconhecer essa pequenez dele Que não é nada mesmo Embora Pareça ser Com relação aos homens Ele dá uns gritos ainda Ele é meio Fortezinho Mas com Deus Com o diabo Não existe Poder nenhum Se não buscar no próprio Deus Então vamos Prosseguir Segundo o subtópico O exemplo do apóstolo Mesmo diante do sofrimento O apóstolo não retrocede E tampouco nega a fé Segundo Timóteo capítulo 4 Versículo 7 Hebreus capítulo 10 Versículo 39 Suas provações Forjaram a confiança em Deus Na vida e ministério Segunda Coríntios capítulo 1 Versículo 9 10 e 10 E Filipenses capítulo 4 Versículos 12 e 13 Ele reconhece que suas fraquezas São instrumento do poder divino Segundo a Coríntios 2 e 4 4 e 11 12 Versículos 9 e 10 E sua vida está a serviço do mestre Em favor dos escolhidos E para a glória de Deus Segundo a Coríntios capítulo 1 Versículo 12 ao 14 E o capítulo 4 Versículos 11, 12 e 15 Côncio de sua vocação O apóstolo declara Por isso não desfalecemos Ainda que o nosso homem exterior Se corrompa Segundo a Coríntios capítulo 4 Versículos 16 a parte A Nesse aspecto O legado do apóstolo É de perseverança Embora o homem exterior Seja consumido pelas tribulações O salvo não desanima nem recua Acerca disso Cristo nos assegurou No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo João capítulo 16 e versículo 33 Pois é, agora a pessoa só tem Essa determinação E essa coragem Essa visão Porque jamais um homem vai investir Tempo Ou até dinheiro e tudo Esforço Numa coisa que ele acha que não tem valor Então, pra achar esse valor Você tem que estar todo o tempo buscando em Deus Senão você perde a visão A audição e o entendimento E você desanima Aí você vai brocar a roça Não, aí você vai investir Olhar só pra terra Entendeu? Então aí não se salva Mas é essa persistência É por isso que tem que estar buscando Alimento Como que você esteja ligado Com Deus Permanentemente Ali As suas baterias Sendo recarregadas em Deus Isso é muito importante E a gente não adquire isso aqui na terra mesmo É só através de um relacionamento genuíno Com Deus Através da oração e da palavra Que a gente vai entendendo a importância disso Exatamente Ver que todas Quase todas essas referências aqui Estão nas cartas de Paulo Exatamente Paulo compreendia como ninguém As treze cartas dele é assim O contexto de riqueza espiritual Que ele estava inserido Eu acho lindo quando ele fala Aqui em Atos capítulo 20 Versículo 24 Fala assim Mas em nada tenho a minha vida por preciosa Contanto que cumpra com alegria A minha carreira e o ministério Que recebi do Senhor Jesus Para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus Exatamente Ele não tinha isso aqui Essa missão Esse propósito de Deus na vida dele Como um peso Isso era a coisa mais preciosa Que ele poderia usufruir na face da terra Apesar De todas as aflições Em nada Tenho a minha vida por preciosa Ou seja, valor nenhum Eu dou a minha vida Contanto que eu use essa vida Para cumprir com alegria E isso era apanhando Com alegria Porque o que Depois mesmo disso aí Que ele vai dizendo Antes mesmo dele falar essas palavras aí Diz que Eu estou aí na Jerusalém E não sei o que deve me acontecer Daqui lá A não ser o que o Espírito Me revelar de cidade em cidade Que me espera Prisões e tribulações Ele fala aí Não esperava aplausos não Prisões e tribulações O Espírito vai me revelar Nessa estrada aí Daqui pra lá Aí chegou na frente lá Disseram até pra ele não ir Disse Quem? Você acha que eu vou desistir? Eu tenho medo de quê? Eu enfrento a morte E foi-se embora Não, ele não tinha medo Ele dizia isso Ele era aprovado por Deus Porque era verdade Não era carinha de tontinho não Vamos aí Terceiro subtópico A esperança do crente Na escritura O contraste entre As aflições do homem E o poder de Deus Estão assim representadas Letra A Atribulados Mas não agosteados Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 8 A parte A Significa que Mesmo pressionado O crente Não é esmagado A letra B Perplexo Mas não desanimado Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 8 A parte B Indica que Mesmo confuso O crente Não se desespera Letra C Perseguidos Mas não desamparados Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 9 A parte A Sinaliza que Mesmo ameaçado O crente Não é abandonado A letra D Abatidos Mas não destruídos Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 9 A parte B Mostra que Mesmo derrubado O crente Não é Nocauteado Nocauteado O texto Ensina Que embora Nosso corpo Esteja sujeito Ao pecado E ao Sofrimento Deus sempre Provê Um meio De escape Primeira Coríntios Capítulo 10 Versículo 13 Nosso Senhor Obteve êxito Sobre a morte E do mesmo modo Temos a esperança Da vitória E da vida eterna Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 14 Portanto Como cristãos Não podemos Deixar de guardar Bem-aventurada A esperança Em Cristo Tito Capítulo 2 Versículo 13 É isso aí Então aquela É a persistência Você não desistir Desse lado espiritual Ainda que as lutas Vêm Que vai vir De qualquer jeito Ou de um jeito Ou de outro Mas é claro Quando a gente Serve a Jesus Aí você está cuidando De duas vidas Você tem que cuidar Da tua natural Da sobrevivência natural E a sobrevivência espiritual Porque o inimigo Ele vai partir Para cima disso Vai ter Vai ter perseguição E não vem de longe Muitas vezes É de perto É para te entristecer Porque nós damos lugar Ao pecado E esse pecado É uma enfermidade Que ela se inflama Quando você Dá lugar Inflama isso aí É um negócio Meio que Aí O inimigo Acha direito em ti Aí ele vai investir Em que? Um ponto mais Mais doído em ti Aquela parte Mais doída Mas Deus Está ali Dói ali Mas A coisa Vem à noite Amanhã O choro Pode durar A noite inteira Mas a alegria Virá Amanhã A gente Confia Quando você Passa a confiar No Senhor Você sabe Que vai ser Quando Paulo Fala A Timórdia Dizendo que Ele foi Em tudo Ele foi atribulado Mas em tudo Deus deu a vitória É assim E essas referências Aqui Elas são muito Esse contraste Porque quando fala Atribulados Está falando Do meu Do meu Homem externo Mas não angustiado Mas não angustiado No meu Homem espiritual Desesperar Então vem Aí perseguido Mas não desamparado Porque Jesus está com nós Exatamente Vem a parte Você sabe Você sabe Que está ali Amparado Ele está ali Pé de ti Você está Perseguido Mas é por homem Não é por Jesus E pelos demônios Então aqui Representa Assim no sentido De eles te vencerem Toda essa parte Vai representar Exatamente Essas duas Realidades Muito lindo Não é pelo teu querer É isso que eu quis dizer Aqui Está sendo perseguido Por demônio Por homem E tudo Sim Mas não é pelo teu querer Pelo uma falha tua Por isso Jesus está contigo Não deixe comigo Eles estão aí Mas nada te fará Dano algum Principalmente na tua alma É isso aí Exatamente Então vamos Nosso intervalo Daqui a pouquinho Nós voltamos Já com o segundo Top da lição Se tu minha alma A Deus Suplica E não recebe Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalível É infalível Pra te valer Por que te abates Por que te abates Oh minha alma E te abates E te abates E te abates Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti Por ti Por ti Minha alma Espera nele Com fé E calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abates E te abates E te abates Por que te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Terás em breve As dores vindas No dia alegre Na sua vinda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho E o verás Porque te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Jesus virá Graças a Deus Já estamos aí de volta Vamos para o segundo tópico Vamos a leitura do segundo tópico Que fala sobre a renovação interior Primeiro subtópico O fortalecimento diário A Bíblia enfatiza Que o Espírito Santo É o agente que habilita o cristão A manter-se firme Na adversidade João capítulo 14 Versículos 16 e 17 Esse poder do Espírito Atua no homem interior E capacita o crente A perseverar E a viver Afastado do pecado 1 Coríntios capítulo 2 Versículos do 12 ao 16 Assim, apesar da fraqueza E do sofrimento exteriores O nosso interior Contudo se renova De dia em dia 2 Coríntios capítulo 4 Versículo 16 Parte B Isso é a operação do Espírito Que qualifica o salvo A não desfalecer Do ponto de vista Das disciplinas espirituais práticas Esse renovo ocorre Por meio da santificação pessoal Fidelidade Reverência Oração Jejum E temor a Deus 1 Coríntios capítulo 7 Versículo 5 Efésios capítulo 5 Versículo 18 E Hebreus capítulo 12 Versículos 14 E versículo 28 Portanto Não podemos permitir Que a aflição nos desanime Mas devemos renovar O nosso compromisso Em servir a Cristo E permitir que o poder Do Espírito Santo Nos fortaleça dia a dia 1 Coríntios capítulo 16 E versículo 13 Por meio da santificação Santificação pessoal Fidelidade Fidelidade e reverência E oração E jejum E temor A Deus As coisas As disciplinas A serem Exploradas Constantemente Principalmente hoje Não tem reverência Não tem reverência mais não Nos cultos Acabem com as pernas Trepadas Eu mesmo Nunca fiquei num culto De qualquer jeito Como que eu esteja Na praça Ou no sofá Da minha casa Então acho que a gente Está diante Da majestade Ou se não for assim Tu não está mesmo Aí tu não tem nada Mas se eu considero Que eu estou na casa de Deus E eu estou ouvindo A palavra é de Deus Então tem que ter reverência De estar diante de Deus É como que eu esteja É claro Então as pessoas pegam Não faz isso na frente de um juiz Se tu fizer Te prende Ah rapaz Agora tu não imagina Aí o Deus Então a gente não pode Fazer isso aqui Ter esse temor Esse amor E temor em tudo a Deus Então é isso aqui Que você vai se fortalecendo E na vida cristã Nós já demos início Através da nossa fé Do nosso sim para Deus Aceitação E a partir daí Começa o nosso desempenho Nesse crescimento Como a gente já falou No início Crescimento diário Que o nosso propósito É chegar a uma maturidade Maturidade é o É o sistema Que funciona Nossa inteligência Sabedoria Entendimento E termos a compreensão Exatamente o que Paulo Tinha aquela convicção Da importância Do que você está fazendo E em que Em que ambiente você está Por exemplo Uma diferença enorme Entre eu ir ao culto E eu cultuar Exatamente Tem pessoas que nem tem ideia Do que elas vão fazer Ali na casa de Deus Não tem ideia do valor Que essa palavra gera No coração De mudança Transformações Então isso Aí tem pessoas Que questionam Por que tantos anos De crente E nada mudou Porque a pessoa Não permitiu Que a palavra Gerasse essa transformação Essa mudança Porque a palavra Vai chegar E eu posso Aceitar Ou rejeitar Então tem pessoas Que estão sentadas No banco da igreja Sim Mas elas não aprenderam A cultuar a Deus Não aprenderam A reverenciar Não aprenderam A adorar A orar Ter reverência mesmo Como ter Na diante Do rei dos reis E senhor dos senhores Não é qualquer rei não Então você vê Eu vi até falando Com uma pessoa Um dia desse Um amigo meu E ele Dizendo Quando ele vai dar A oferta Embora ele esteja Com a mão ocupada Ele dá um jeito Desocupado Ele dá com a mão direita Aí pode ser assim Ah Pra que isso Mas Deus Ele gosta disso Ele vê Que você tem respeito Tem reverência Você tem temor Você reconhece Ele como Como um rei Como um salvador Como aquele que deu A vida por você Então Aí você lembrar De levar esse dinheirinho Sempre eu digo Não é a quantidade É lembrar De levar a moeda De dez centavos O que que tem? Deus está atrás Do valor Está atrás Da tua reverência Da tua preocupação Do teu compromisso Com ele Então isso É que vale Que você vê Que Jesus enfatizou A oferta Da viúvinha Exatamente por isso Não é a quantidade Foi a maneira Poxa Ela teve Teve o prazer De levar o que tinha Só tinha Aquilo levou A oferta Ela tem Na parte da adoração Que nós podemos Agradar a Deus Através da nossa Generosidade E também Nós sabemos O nosso nível De apego Pois é Nesse momento Porque se eu Não tenho disponibilidade De servir Através daquilo Que Deus já me deu Porque o que é a oferta A oferta é o resultado Do meu trabalho Da minha energia Da minha inteligência Que foi empenhada Diariamente Eu adquiri esse recurso E agora Eu vou Levar uma oferta De generosidade Eu vou provar Para Deus Que aquilo Não me domina Porque tem pessoas Que não ofertam Exatamente porque Elas acham Que aquilo ali É tão precioso Para elas A ponto de elas Terem medo Do amanhã Ou Desprezive A obra de Deus Não precisa A conversa Dá para homem Ele não considera Que está dando Para a obra De Deus Que é uma obra Que é exatamente O reino Do céu Na terra Reino do céu Lá Não precisa de nada Daqui Não é aqui Reino do céu Aqui Que inclusive Eu sou um membro Desse reino Eu sou um soldado Desse reino Eu tenho que me considerar Sempre Se eu não considerar isso Eu não faço nada Eu largo mão Eu estou fazendo o que Aqui e agora E o reino Funciona pela generosidade Se eu não tiver Generosidade Eu não vou ter Abundância de Deus Na minha vida Porque A grande verdade É que como a nossa Vida Ela é movida Por fé Independente da gente Querer que isso Seja assim ou não Mas é por fé Não é por vista Então no momento Em que eu estendo A mão Com aquilo Que pode ser pouco Pode ser insignificante Para mim Mas não é A quantidade É a qualidade É a expressão Eu estou ali Oferecendo algo Que para mim É uma expressão Uma expressão De gratidão Pelo que Deus Pelo que Jesus Fez por mim E eu estou Me dispondo Me desfazendo Ou investindo isso Em algo que é maior E eu estou dizendo Com a minha oferta Que eu libero Aquilo que Deus me deu Sem nenhum problema Porque eu tenho Confiança Na soberania Na bondade No favor dele Que é muito maior Para liberar também Para mim É Porque não tem como Eu puxo aqui Aquilo que é especial Eu estou trocando Por um super especial E você pode fazer Uma pesquisa E analisar Que todas as pessoas Generosas A alma generosa Engordará Que está em provérbios Bora Agora só ler mesmo Não tem mais não O segundo subtópico O eterno peso de glória O apóstolo Paulo Declara o seguinte A nossa leve Momentânea tribulação Produz para nós Um peso eterno De glória Muito excelente Segunda Coríntios 4,17 Aqui ele faz O contraste Entre o sofrimento Presente E o futuro glorioso O apóstolo ensina Que se comparado Ao peso da glória Que é eterna A tribulação É leve e passageira Nesse sentido A adversidade serve Como instrumento Encorajador Do homem interior Impulsionando-o A prosseguir Filipenses Capítulo 3 Versículos 13,14 E que a fé Se renova À medida Que o crente É capaz De suportar As tribulações Jó 42,5 Salmo 119,67 Portanto Faz-se necessário Sermos sábios Diante da tribulação Fugindo da murmuração E reconhecendo que as lutas Segundo o critério De Deus De Deus São inevitáveis Entretanto As escrituras Ratificam Que as aflições Deste tempo Não podem ser Comparadas Com a glória Do povi Romanos capítulo 8 Versículo 18 O pior O pior nisso aqui É a murmuração É como você Dizendo Não tem quem me ajude É um reclamão Da vida Insatisfeita Deus está dizendo Está dizendo Pô, eu estou cuidando De tudo Eu estou aqui Ele está contigo ali E você dizendo Que nem me ajuda Não é o bastante É É insuficiente Deus não está Ingrato Não está nem aí contigo Israel sempre falava Dessa forma aí Ah, Deus se esqueceu De nós Deus usava o profeta Eu não esqueci de ninguém Você se esqueceu de mim É aquela coisa aí É sempre essa briga Então a gente não pode murmurar A gente tem que vigiar Vamos para o 3 Subtópico 3 A visão da eternidade Fortalecidos em Deus Tendo plena consciência Da vida vindoura O cristão É exortado a não focar Nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem São temporais E as que não se veem São eternas Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 18 Contrastando as coisas visíveis Com as invisíveis As temporais As temporárias Com as eternas O apóstolo Paulo apela Ao exercício da fé bíblica Como uma importante motivação Para o crente Não desfalecer Nas tribulações Hebreus capítulo 11 Versículo 1 Nesse caso Somando A renovação diária O crente deve viver Sob a perspectiva Da eternidade Não por acaso O apóstolo Paulo escreveu Pensai nas coisas Que são de cima E não nas que são Da terra Colossenses capítulo 3 Versículo 2 Exatamente Tem que focar Nas coisas invisíveis Que é exatamente Tem que buscar em Deus Para ver Senão não vê Entendeu? É o que foi Explicamos sobre isso Porque o inimigo Ele faz de tudo Para você não entender A cilada E Deus faz de tudo Para você entender Então é focar nisso Mas eu foco Numa coisa que eu vejo Que eu entendo Senão não foco Terceiro tópico Os desafios de hoje Primeiro A cultura secularista O espírito da Babilônia Por meio da cultura secularista Procura esmagar A vida espiritual Dos crentes Apocalipse 17 e 5 É um sistema materialista Conforme estudamos até aqui Que nega a realidade espiritual A existência de Deus A verdade bíblica E todo o conjunto De valores provenientes Da palavra de Deus Diante desse ataque O Altíssimo Continua a buscar Um povo Que seja Renovado por dentro Resista aos ataques externos E tome posição Contra o advento do mal Ezequiel Capítulo 22 E versículo 30 Pois é Um pessoal soldado A gente Qual é o capitão Do exército Que vai querer Um soldado frouxo Qualquer coisinha Que cai no chão Gritando Ou sai correndo Com medo Então tem que ser Uma pessoa Que seja resistente Então a resistência Aqui é no sentido De fé Não sei Eu tenho certeza Que Deus vai me dar O livramento Como eu não sei Eu não vou procurar Saber disso Porque senão Eu fico maluco Então tem que Só confiar Isso é confiança No Senhor Então vamos Proceder Segundo subtópico Relativismo Doutrinário Outro ataque Que procura matar Nossa vida espiritual É o processo De desconstrução Dos fundamentos Da fé Não podemos Tolerar A relativização Doutrinária Ora Relativizar Doutrina bíblica Enfraquecer O homem interior Não há como Renovar Nossa vida espiritual Sem ter em alta Conta A palavra De Deus Não se pode Fazer uma Releitura Seletiva Da Bíblia Para agregar Às igrejas Os que não Aceitam A sã doutrina Segundo Timóteo Capítulo 4 E versículo 3 O relativismo Aliado A ideologia Secularista Impõe O que deve Ser considerado Como ideal Assim o pecado É aceito E tolerado Porém O crente Renovado Deve reagir Contra essa inversão De valores Resistir Ao espírito Da Babilônia E batalhar Pela fé Que uma vez Foi dado Aos santos Conforme está Em Judas Capítulo 1 Versículo 3 Isso aqui É como que seja Um atleta Mas vamos falar Meu irmão exército Aí os coronéis Ali As pessoas Que estão na frente Dos batalhão Ele diminui O treinamento Não precisa Não Só comer Beber E dançar E brincar Que aqui Está todo mundo Preparado Aí vem o exército Vem estudindo O tapa Está entendendo É a mesma coisa Não fortalece Então está enfraquecendo O homem espiritual Sem oração Sem doutrina Correta Uma doutrina frágil Porta larga Caminho largo Então não Tem que ser apertado E muitos Tem que profiar Por entrar por ela O que Jesus disse Então o que é isso É doutrina mesmo Não é isso mesmo Não relativizar nada Não Então relativizar É enfraquecer mesmo É abrir As portas É não servir ao Senhor Como é para servir Então As pessoas Vão ficar pensando Que tem Deus Sem Deus Não vos enganeis As más conversações Corrompem Os bons costumes Então vamos aqui Terceiro subtópico Batalha espiritual Todo salvo Trava uma batalha espiritual Neste mundo A escritura diz Que Satanás É o Deus Deste século E que o mundo Jás no maligno Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Primeira João Capítulo 5 Versículo 19 Por isso Nossa declaração De fé realça Que foi com engano Que ele começou As suas atividades Contra o homem Gênesis Capítulo 3 Versículo 13 Segunda Coríntios Capítulo 11 Versículo 3 E é com essa arma Que o diabo E seus agentes Ainda seduzem As pessoas Neste mundo Apocalipse 12 Versículo 9 Outro sim Os espíritos malignos Têm capacidade De influenciar Os que vivem Na desobediência Manipulando Aprisionando E colocando Pessoas contra Deus Efésios Capítulo 2 Versículo 2 Por isso A Bíblia alerta Que a nossa luta Não é contra o homem Mas contra os demônios Efésios 6 e 12 De certo O crente renovado De posse da armadura De Deus Deve posicionar-se Contra as ciladas Do diabo Orando em todo o tempo Com toda a oração E súplica No espírito Efésios 6 e 18 Exatamente Esse é o fortalecimento A gente sabe Que é a azarstuta Cilada do inimigo Ele tem experiência Com o homem De 6 mil anos Aí E E é espírito Nós não vemos Nós não enxergamos ele Então Nós já somos Favore Nós já Favorecemos ele já Porque nós já estamos Desligados de Deus Então É o esforço do homem Se ligar a Deus Para resistir Ele Resistir nesse sentido De enxergar As arapucas armadas Porque ele vem armando 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 É a arte dele É enganar E é tapeando Mostrando Parecendo ser Deus Sem ser É isso aí Então vamos aqui Para a conclusão Conclusão Durante a existência Do corpo mortal Nosso homem exterior É observado para os fiéis Estamos aí finalizando Mais um programa Escola Bíblia Na TV Também no rádio Que Deus venha abençoar Grandemente a sua vida Esperamos que você tenha aprendido Conosco e com o comentarista Da revista E busque no Senhor Acreditando Se você não entende isso aí Procurar entender Procurar pedir para o próprio Deus Você sendo sincero com Deus Porque oração é isso É sinceridade E você falar e agir Porque não adianta você Só a oratória Sem a ação Então tem a orar E a ação Que forma a oração Então Você pedir para o Senhor Se pedir é dado Pode ficar certo Você vai compreender isso aí Mas você tem que ter a ação Que é exatamente Essa determinação Essa perseverança É você prosseguir Aquilo que dá As instruções do mestre Do Senhor Então E aí você vai ter Esse entendimento E servir ao Senhor Como deve ser Não é Como os homens dizem Mas do jeito que o próprio Deus diz Na sua palavra Então a gente vai Ouvindo tudo E retendo o bem Não desprezando Profecia nenhuma Mas Aprender a fazer essa Sexagem aí E guardar aquilo Que é verdadeiro Que Deus abençoe Sua vida E até A próxima semana Se Deus assim permitir Nós estaremos aqui Mais uma vez Com o programa Escola Bíblica Fique na paz do Senhor Amém Amém Que Deus abençoe Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri